Fala, meu ídolo! Pois é, estamos de volta aqui no canal Wellington Campos FC, intervalo de jogo aqui em São Januário. 1x1 é o marcador, o Vasco saiu na frente com o Raniel, dois minutos depois o time do Vila Nova empatou a partida. Já te falo quem fez o jogo. Estou passando aqui o panorama para você dar uma olhada. O Vasco teve muitas dificuldades diante desse bom time do Vila Nova. Sempre dá trabalho na série B do Campeonato Brasileiro. Vai ser adversário do Fluminense na Copa do Brasil, na terceira fase. E vamos ver se o técnico Zé Ricardo mexe no time para a segunda etapa. Ele tem que mexer no meio, viu? E vamos ver o que ele resolve ali em termos de ataque. Porque o Vasco, com o apoio da sua torcida, olha como está cheio. O Vasco precisa fazer aí uma grande vitória. Fazer uma vitória logo de início para abrir essa série B com três pontos. O time do Vasco não foi bem no primeiro tempo. Teve-se dificuldades com a equipe do Vila Nova. O Nenê reclamou bastante da vitragem. Tem a fita por aqui. É o Leandro Voadem. E também tivemos o time do Vasco com, novamente, dificuldades no setor defensivo. E o gol que levou foi de cabeça numa cobrança de escanteio. Raniel aproveitou uma jogada do Nenê. Teve um gol anulado do Vasco, um gol do Edmar. A arbitragem, com a ajuda do VAR, viu uma falta cometida pelo atacante vascaíno. E, por esse motivo, o gol do Edmar teria dois a um Vasco, até mesmo sendo anulado. É o panorama desse primeiro tempo, como eu estou sempre no Vasco, pelo time, na vitória, no segundo tempo. Um abraço, meu lindo amor.